Puxadinho também, que tá uma mulher feita pra cacete. Eu gosto. Gente, pelo amor de Deus, o Pará. É o Pará. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Fala, fala, fala! Calma aí. Fala, fala, fala! Coitamos! Mas eu vou! Gente, eu vou lá olhar. Eu vou fazer a pose da quebrada pra receber ele. Sou eu! Não, não, não! Fica calma, é Geralda de novo. Calhaça, Geralda! Ai, eu nunca fiquei tão feliz em te ver, Geralda. Gente, tá tudo bem? Tudo bem, tudo. Então, tudo. Oi, gracinha. Eu tava escondidora da pilastra. Eu tô te vendo. Gente, eu vim aqui pra pegar o meu gás, não? Ah, é? Que ótimo. O gás tá aqui, tá bom? Tá. Deixa eu dar o gás. Qual desses aqui? Tá aqui, ó. Pode pegar o gás. Tá. Aí você me dá... Que tá o gás? Cadê? Por quê? O dinheiro. Ah, eu só vou poder te pagar no final do mês, querida. Ah, é? Então o gás fica no final do mês também. Olha, Gracinha, então eu também posso esquecer e dizer pro Pará que estão vendendo aqui. Tá bom, pode levar o gás. Aí depois você me dá o dinheiro, tá bom, filha? Tá. Tá bom. Tá bem. Mas eu preciso que alguém me ajude, né? Uma raia? Não, eu já carrego a sonora direto, já. Maicon. Ih, eu tirei o siso. Brite. Corona ruim. Ah, leva a Rolando. Leva a Rolando. Ah, é? Deixa eu parar a ver. Ficou como? Vamos, vou te ajudar. Não. Ih, faço questão. Você deixou a parte mais pesada pra mim, hein, Gracinha? É, é tão, tão vendendo botijão aqui na comunidade. Tão... Tão vendendo... Tão vendendo botijão aqui na comunidade. Não, mas eu vou descobrir logo, logo isso aqui. Palhaçada é essa aqui, hein? A gente tá dançando machista. É! Mas a dança do machiste tem um homem... Não, querido, agora tem as mulheres empoderadas, tem a nova versão. É a dança do machiste. É a dança do machiste. É sem homem no meio, só duas mulheres... Isso aí já é influência da Marraia? Não, não. Tô sabendo que tem gente aqui que tá vendendo gás ilegalmente na comunidade. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não. Eu não gosto de apontar o dedo pra ninguém que se aponta pra uma pessoa vem três pra você e um pra Deus. Mas pra mim é só ele que vende as coisas no morro, né? Olha, vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu sou e todo mundo aqui sabe, inclusive o canário, é que eu sou honesta.